Cheguei na beira do porto Que o botão da rosa cai Ai, quando eu vim da minha terra Despedi das parentaias Eu entrei no Mato Grosso Dei em terras paraguaias Lá tinha revolução Enfrentei fortes batalhas A tua saudade corta Como o aço de navai O coração fica aflito Bate uma outra faia E os olhos se enchem da água Que até a vista se atrapalha A tua saudade corta Que nem aço de navai O coração fica aflito Bate uma outra faia E os olhos se enchem da água Que até a vista se atrapalha Ai, 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 ai Legenda Adriana Zanotto